E aí galera, bem-vindos ao programa Hot Garage. Hoje a Rebeca Martinez vai trazer para vocês dicas e tudo sobre blindagem automotiva. Então acompanha aí! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí Se inscreva no canal! Bom gente, aqui o Hot Garage hoje veio até a Totality Blindados para falar um pouquinho sobre uma das indústrias que se tornou mais conhecida nos últimos tempos. Então assim, os blindados se tornaram notícia e também um tipo de veículo muito utilizado pelas pessoas, principalmente nos grandes centros. Só que isso gera também muitas dúvidas para quem vai comprar um blindado ou para quem vai blindar o seu veículo. Então a gente está aqui para tirar algumas dúvidas sobre, principalmente, que tipo de carro pode ser blindado? Todo tipo de carro pode ser blindado? A princípio sim. O peso agregado vai desgastar o seu carro um pouquinho mais? Olha, não tanto quanto o que é muitas vezes comunicado. Mas sim, é necessário fazer a revisão do seu veículo, porque é como se o seu veículo estivesse sempre carregado. Então você está sempre utilizando ele. Mas isso não é uma coisa que interfere altamente no uso dele. Outra parte importante na hora de escolher blindar um veículo é saber sobre o nível da blindagem que você vai realizar. O nível da blindagem, ele é uma referência da norma NIGI, que é uma norma americana. E a gente utiliza aqui no Brasil a mesma norma. E para isso, a norma NIGI, ela caracteriza como nível 1 veículos que tenham a proteção... Veículos não, né? Materiais de blindagem que tenham a proteção para o 38 e também para o 22 milímetros. Já o nível de blindagem mais usado nos veículos, principalmente aqui no Brasil, é o nível 3A. O 3A, ele é quase quatro vezes mais resistente do que o nível 1. Ele aguenta, ele segura tiros de uma 22, uma 9 milímetros e inclusive a 44 Magnum. Então por isso que ele é o que tem o melhor custo-benefício para quem está blindando o veículo. Porque o processo para blindar, tanto para o nível 1 quanto para o nível 3A, é o mesmo. Outra coisa muito importante é falar sobre a documentação na hora de blindar o veículo. Você tem que levantar todos os dados, as blindadoras vão exigir que você entregue para elas comprovantes de endereço. E tudo isso autenticado atualmente, porque é uma regra do exército. Aí essas blindadoras vão pedir uma autorização para blindar o veículo. Com essa autorização, ela pode pegar o seu veículo e realizar a blindagem. Depois disso, eles vão emitir, depois que finalizaram o seu carro, eles vão emitir uma declaração de blindagem com o exército. E esse documento tem que ficar com você e deve ser guardado. E na hora de vender esse veículo de novo, todo mundo vai pedir essa declaração, inclusive as notas fiscais da blindagem. E na hora de vender esse veículo de novo, todo mundo vai pedir essa declaração. E na hora de vender esse veículo, todo mundo vai pedir essa declaração. Então, gente, a parte do exército é isso. Você tem que ter essa declaração e guardar com você é muito importante, porque essa documentação é um RG dessa segurança do seu carro. O processo de blindagem, como ele acontece? O seu veículo vai chegar em uma blindadora, ele vai ser desmontado, pode dar pânico por aí, mas é um pessoal especializado. Então, calma lá. Então, a partir disso, eles vão começar a instalar os anteparos balísticos no seu carro. E sempre é muito importante que esses anteparos, eles sejam sobrepostos. Por quê? Porque a sobreposição evita aquelas bordas frágeis que poderiam permitir a passagem de um projétil no seu carro. Outra coisa bacana de saber é que os vidros blindados, eles têm dois tipos no mercado. Tem o vidro que é o mais comum de se encontrar, que é um vidro que tem policarbonato. Esse policarbonato, ele é acoplado ao vidro num processo feito numa estufa, ou seja, com temperatura e pressão. Só que ele tem a tendência, com o passar do tempo, de ir descolando do vidro, formando aquelas bolhas de ar que você já deve ter visto nos veículos por aí. E essas bolhas de ar são a chamada de laminação dos vidros. Não é um risco enquanto ela não for muito grande. Agora, a partir do momento em que essa delaminação cresce e se toma mais de um pedaço muito grande do carro, o que acontece? Você pode ficar mais suscetível a uma bala, a algum projétil. Então você tem a perda dessa proteção. É por isso que muita gente fala, mas por que ele está vendendo mais barato se o vidro dele está delaminado? Ele está vendendo mais barato porque ele sabe que vai ser necessário passar por um processo ou então trocar, substituir por um novo vidro, esse vidro. Isso acontece principalmente nos lugares muito quentes, porque o calor é o principal fator na hora de facilitar e acelerar o processo de delaminação. O outro vidro que existe no mercado, ele usa um outro componente, que é um componente plástico. Esse se chama Spall Shield. E o que que é? Na hora que esse vidro é colocado sobre temperatura e pressão, esse vidro forma um conjunto balístico que não se solta. Ou seja, você vai ter aí 10 anos, 5 anos, 7 anos. O tempo que você ficar com o veículo, ele não vai delaminar. Ah, e mesmo muito depois disso, porque a gente já até conversou com o pessoal da fábrica que produz o Spall Shield, eles já têm em teste um vidro com o Spall Shield desde 1995. E o vidro não delaminou. Então, você está garantido nesse processo. A diferença entre esses vidros é que o policarbonato é um pouco mais leve. Não é muito, não. Mas ele é um pouco mais leve. Então, essa é uma das grandes diferenças. E tem também um vidro que foi desenvolvido com mais tecnologia, por uma empresa específica, que tem sim uma espessura menor, mas ele garante para você o mesmo nível de proteção. Esse, atualmente, é um dos vidros mais caros que existe na indústria, mas é também um vidro que tem 20% a menos de peso do que os outros vidros. Então, por isso, para muitos veículos, tem-se essa preferência. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, entre em contato com a gente e fique sabendo como fazer isso com o nosso programa. Beleza? Então, acelere sua marca com a gente. Nesse processo todo de blindagem, é importante saber que as blindadoras não mexem na parte do painel do veículo. Então, a parte de painel, câmbio, câmbio, a parte mecânica, ela não é alterada pela blindagem. O que acontece? O que se coloca nos veículos é um calço, para que o veículo não fique tão baixo por causa desse peso agregado. Mas, algumas vezes, porque alguns veículos não aceitam o calço, é necessário a troca das molas do veículo. Mas, esses são bem... São raros os casos em que isso acontece. Outra coisa que é necessário saber. Pneu. Pneu é blindado? Na hora que você compra esse blindado... Não. Não é que o pneu é blindado. O que é colocado nos pneus é uma cinta, chama-se cinta de roda. Essa cinta é uma cinta metálica, que ela faz com que o seu pneu não se solte da roda. Então, você vai ter uma quilometragem a mais que você vai poder rodar em segurança, tá? Sem causar tantos danos ao veículo e, para você poder, é só escapar. Então, ele não é feito para você sair... Ah, eu fui até São Paulo, sofri um problema, eu estou voltando para a praia para resolver. Não. O seu veículo não vai aguentar esse trajeto todo. Né? Esse pneu, ele só é segurado ali no lugar, para não causar tantos danos e para que você possa ter... Mas, para você poder escapar, realmente, daquela situação de perigo. Tá? E, o importante é, na hora que você comprou o seu veículo, está com ele prontinho para usar. O que você não deve fazer com o veículo blindado? Você nunca deve bater a porta com o vidro abaixado. Por quê? O vidro, ele é mais grosso. Então, existe sempre o risco da quebra da aba desse veículo. Né? E essa trinca é uma trinca muito característica. Que tanto as seguradoras, quanto as empresas de blindagem, elas já sabem como que ela é caracterizada. Se for, inclusive, periciado o veículo, vai constatar que foi por uma porta que foi batida. Então, é muito importante ter essa consciência. Meu veículo é blindado, eu vou bater a porta com o vidro fechado. E outra coisa, por dentro do vidro, tem aqui uma laminazinha, que é como se fosse um plástico que recobre ele. E essa pequena lâmina, ela serve para que os estilhaços, no caso de um assalto ou de uma intervenção com projétil, que ele não chegue em você. Então, essa lâmina, ela é um plástico e ela é sensível. Se você colocar um GPS fixado, aqueles que você vai e coloca com pressão no vidro, ele pode ficar marcado e essa marca não sai mais do vidro. Então, por isso que é importante também ter essa tensão. Você não pode passar qualquer coisa que seja bicuda, você pode marcar sim o carro. Principalmente, ficar atento com o porta-malas. Na hora de colocar aquelas malas pesadas da viagem, que vão dar aquela escorregadinha e ficar ali, brigando com o vidro, então, nessas horas, fica a marca. Então, é importante, porque o único jeito de solucionar isso é com a troca do vidro. Então, assim, você vai ter um custo desnecessário. Bom, esse aqui é o Luiz, Luiz Lian. Ele é o responsável aqui pela Totality Blindados. E a gente vai falar um pouquinho com ele para entender melhor esse processo de blindagem. E o que é mais importante saber sobre o processo de blindagem? Bom, todos os nossos projetos são estudados e elaborados para a gente ter um veículo principalmente seguro. Esse é o principal objetivo. O segundo, nós trabalhamos para termos os veículos mais leves possíveis depois de poder receber essa blindagem. Então, todo o veículo que é feito por nossa empresa é para vender, para se ter tranquilidade. Então, nós deitamos e dormimos, sabe? Então, todos os veículos aqui, trabalhamos com a segurança máxima, só trabalhamos com produtos autorizados pelo exército, certificados e de primeira qualidade. Então, a nossa empresa tem 17 anos. Há 17 anos, nós viemos estudando esse mercado e entendendo como ele funciona e acompanhando o desenvolvimento de todos os materiais, novos materiais. E estamos constantemente na busca tecnológica para desenvolvimento de produtos de vanguarda. E num veículo blindado, o que é mais importante para o usuário ter como consciência na hora dele utilizar esse veículo? Bom, ele precisa ter confiança, segurança, porque um veículo blindado é como um plano de saúde. Ninguém quer utilizar, mas quando precisa ele tem que funcionar. Então, ele tem que estar tranquilo. É porta fechada, vidro fechado e vai embora. Em abordagem alguma, ele deve sair dentro do carro. E ele tem que ter alguns cuidados especiais com esse veículo? Bom, os cuidados são a manutenção preventiva, normal, sempre porta fechada, vidro fechado, e a utilização de um veículo normal. Você tem um pouco mais de peso, manter a distância entre um veículo e outro. Aí são condições de direção defensiva. Todo vidro blindado não deve ser batido a porta com o vidro aberto, porque isso pode trincar a borda do vidro. Então, esse é o cuidado principal. Bom, gente, agora vou umas dicas valiosas na hora de comprar um veículo blindado usado. Porque a gente sabe que esse mercado também tem alguns poréns. Se você vai comprar um veículo usado, a primeira coisa que você tem que checar é se ele tem toda a documentação de blindagem. Porque aí você vai saber que tudo foi feito de acordo, que aquele material que você está comprando que foi entregado no seu carro, ele é válido. E também você tem ali os prazos das garantias, você vai ter como contatar um fornecedor que você tem algum problema com vidro, alguma coisa. Então, assim, isso aí é a primeira coisa que você tem que olhar. A segunda é, achou o carro que você quer? Vamos pra lá e vamos olhar esse carro. Fazer um test drive, ele é imprescindível em qualquer carro. Mesmo num zero, é ideal, né? Pra você saber se a mecânica dele te agrada, se tem alguma coisa que você percebe que está errada, né? Porque os veículos têm que ser cuidados. Num usado também, é o principal. Mas a parte de blindagem, o que você tem que saber? Ele já sofreu alguma batida ou não? Por quê? Porque nas batidas, se for uma batida muito séria, A hora de você reparar esse blindado, você tem que mandar pra lugares especializados. Pra que não aconteça. O problema é da pessoa retirar a blindagem, consertar a lataria e deixar sem a blindagem. Nessa parte que sofreu o dano. Agora os vidros, se podem ter delaminação ou não, tem um truquezinho infalível pra você saber. Se o vidro tá ok. Porque tem gente por aí, que acaba retirando o policarbonato do vidro, pra mostrar que o vidro tá sem delaminação. Só que por tirando o policarbonato, você acabou com a proteção balística dos vidros. Então, ó, é só você chegar num cantinho do veículo, pega o vidro, pode ser qualquer vidro, vai bem na bordinha, porque também é sacanagem pegar no meio do carro, né? Vai na bordinha e dá uma raspadinha. Se você perceber que ele dá uma afundadinha, significa que tem o policarbonato e que o vidro tá ok. Que ele é um vidro original, ele não foi mexido. Então, aí você pode confiar. 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 Você pode confiar. Você pode confiar. Você pode confiar. Então, aí você pode confiar. Você pode confiar. Então, aí você pode confiar. É realmente o que você está comprando. E em off, ela me passou uma dica que eu vou passar pra vocês. Ela vai confirmar. Quando você comprar um carro zero e for mandar blindar, o que ele deve fazer antes de blindar o carro, Rebeca? É importantíssimo você fazer um teste drive nele zero, né? Até antes da compra, gente. Porque você precisa saber quais são as características desse veículo, a maneira como ele se comporta. Porque tem alguns barulhinhos que não provém só do fato dele ser blindado. Tem alguns barulhinhos e alguns comportamentos do veículo que já são características do fabricante do automóvel. Então, tem coisas aí que não dá pra gente mexer também, né? É, a garantia é da blindagem, não é do carro, gente. Então, as dicas é a seguinte. Presta atenção quando for comprar um usado. Documentação. Validade da documentação. Se todas as vistorias estão em ordem. Se o carro está em ordem. Hoje você tem que fazer um laudo de procedência. Vá fazer. Carro zero. Como ela disse, experimenta o carro antes pra não se arrepender. Depois que blindou, não vai ter como devolver na concessionária. Já foram dois investimentos aí, né? Então, complica. Então, vamos fazer a compra consciente aí pra não ter nenhum arrependimento, né? Com certeza. E se você quiser saber mais a respeito de blindagem, liga aqui na Totality Blindagens. A Rebeca mesmo atende e tira todas as suas dúvidas. Valeu, galera. E aí, galera. Curtiram a matéria de hoje? Então, segura no freio aí que a semana que vem tem mais. E não esqueça. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Aciona o sininho lá pra receber nossas comunicações. Todas as novidades e informações. E, é claro, deixa sempre seu joinha pra gente. Tá joia? E logo mais também tem outra. A gente vem com muito mais novidade, hein? Segura aí. Até semana que vem, galera. E aí, galera.